Sabe aquele mosquitinho diferente que nos incomoda quando estamos no meio rural ou em regiões com muita água? É o conhecido borrachudo. E ele não afeta apenas as pessoas, mas também influencia na produção animal. Por isso, na região sul do estado estão sendo implantadas ações de controle para esse bichinho que incomoda tanto. É muito comum no campo ou próximo de correntes de água sentir o incômodo com a picada de algum inseto. Mas um em especial tem dado trabalho ultimamente. É o borrachudo. As reclamações são muitas. Alergias, queda do interesse de turistas em rotas furais, entre tantas outras. Tudo isso tem causado preocupação principalmente para os produtores. E para tentar ajudar no problema, a Imater Regional Pelotas realizou uma capacitação a seus extensionistas sobre o controle deste inseto. Eles trouxeram para nós uma série de manifestações dos nossos assistidos reclamando desse inseto, desse borrachudo, desses simulídeos que a gente chama. Por estarem prejudicando a qualidade de vida, tanto das pessoas, de algumas comunidades, como também dos próprios animais. Os simulídeos, nome verdadeiro dos borrachudos, têm um processo biológico completo. Eles passam pelas fases de ovo, larva, pulpa e adulto. As três primeiras acontecem ali, dentro da água. E ao contrário do que muita gente pensa, eles se alimentam é de vegetais. A picada, que tanto nos incomoda, serve apenas para garantir a fecundação da fêmea. É o sangue quente animal que garante o processo de reprodução. Durante a capacitação, foi apresentado o inseticida biológico, conhecido como BTI. Ele deve ser aplicado nos córregos dos rios, que é onde as larvas se desenvolvem. O veterinário Ricardo Matias explicou como deve ser realizada a aplicação, segundo as normas do Programa Estadual de Controle ao Borrachudo. Adaptado, é claro, dentro da realidade de cada região. Então você tem que encontrar nesse corpo d'água um trecho de 10 metros, onde você vai fazer as medidas. Então esse trecho é estanque, tem que ser o mais perto da fós possível, e não perto da nascente. Então nesse trecho de 10 metros, você vai fazer as medidas de largura média, profundidade média e o tempo médio que um flutuador leva para percorrer esses 10 metros. Usando como flutuador padrão, uma bolinha de ping-pong. Porque em qualquer lugar que você comprar essa bolinha, ela tem as mesmas medidas. E coloca ali dentro 25 ml de água. Porque se não a bolinha, ela é muito leve, vai ficar em cima d'água. Com 25 ml, ela fica mais ou menos no meio do corpo d'água. E ela está fazendo o quê? Ela está imitando o que o BTI vai fazer. Porque o BTI é um sólido. Você olha, é um líquido. Mas ali dentro tem proteínas. São cristais proteicos. Que dentro desse cristal proteico é que está a toxina que vai matar a larva do borrachoso. Quando você calcula a vazão nesse trecho, você vai para uma tabela. Que o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS fez para a gente. Então, nessa tabela, essa vazão, ela vai me dizer quantos ml de BTI eu vou usar e de quantos em quantos metros eu vou aplicar. Mas isso tudo vai depender da vazão. Agora, na hora que eu medir a vazão, que eu sei a dose e de quantos em quantos metros eu vou aplicar, bom, aí eu pego a dose calculada, coloco dentro de um regador com água e vou aplicar de margem a margem durante um minuto. Aí eu apliquei nesse ponto. Vamos supor que a tabela me deu que tem que ser aplicado a cada 250 metros. Então, eu apliquei nesse ponto. Eu vou nos próximos 250, faço a mesma coisa. Pego a mesma dose, ponho em um litro ou dois litros de água no regador e vou de novo, de margem a margem, um minuto, jogar todo aquele volume. E assim vou, durante todo o trajeto. Dos municípios da região, São Lourenço do Sul é o que já está avançado com um processo de conscientização sobre a causa. Lá foi criado um programa municipal, onde estão envolvidos EMATER, Prefeitura, Vigilância Sanitária e Associações. Reunimos com a Prefeitura, fomos aos conselhos municipais, iniciando pelo CAPEC, Conselho Agropecuário, e acabou se indo também aos conselhos de saúde, de assistência social, tentando fechar um cerco de ações para tentar montar alguma ação mais grupal no município, mais abrangente. E se chegou a um programa municipal para tentar abranger algumas atividades que conseguissem diminuir esse desconforto, que é essa ação imediata do bichinho lá nas famílias, e para posteriormente se desencadear algumas ações preventivas para tentar voltar um equilíbrio mais ambiental, um maior equilíbrio ambiental, para se conseguir, pelo menos, conseguir conviver com esse bichinho, que é o borrachudo. E todos os agentes de saúde estão já capacitados, foi feito um curso para eles, de acordo com esse que nós estamos desenvolvendo aqui hoje no CETAC, através do SENAR, com o professor Matias, também para que a gente fale a mesma linguagem no campo. Nós, como extensionistas da EMATER, levar para o agricultor uma boa informação e o agente de saúde também que vai e visita esse agricultor e nós temos uma mesma linguagem. Mesmo aplicando o BTI em sua propriedade, é importante lembrar que o problema não é individual, e sim coletivo. O aumento dos ataques do borrachudo tem relação ao desequilíbrio ambiental. Preservar e cuidar dos bens naturais é um dever de todos. Mas ele tem sido e está se mostrando ser um problema de saúde pública. Então, quanto antes a gente começar a encarar esse problema e saber como lidar com ele, mais chances a gente tem de conseguir uma qualidade de vida melhor e cada vez mais evitar que ele venha para a cidade.